Seu Gilberto, quem não é, não faz parte dos metalúrgicos e queira ser associado aqui no sindicato, ele pode? Sim, ele pode. Há tempos atrás o nosso estatuto não dava o direito. Quando eu entrei na Previdência, eu mudei o estatuto. Hoje você pode, mesmo que você não seja da categoria, você pode se associar no sindicato e exufruir dos benefícios que tem. Ele é um sócio-usuário, só que ele não pode votar na época de eleição, tanto que ele não é metalúrgico. E a única diferença é essa, que ele não pode votar. Ele ficando associado a todos os benefícios que existem dentro da entidade, ele pode sim usá-lo, tanto ele como a família dele. Só que é uma diferença de mensalidade, porque o metalúrgico ele paga uma mensalidade e o usuário é um pouco mais da mensalidade dele. Então, o pessoal que queira se associar no sindicato, procura a nossa secretaria lá, a secretária vai apresentar para ele todos os benefícios que existem aqui dentro, aí ele analisa se é viável ou não viável ele se associar. Mas se ele se associar, eu agradeço já de coração que ele faz parte da nossa entidade também. E aí